Vivo sempre sonhando acordado Me alivio a base de tragos Nem sei até quando tô nessa vida Isso que me inspira, por isso eu não paro Vivo sempre sonhando acordado Me alivio a base de tragos Nem sei até quando tô nessa vida Isso que me inspira, por isso eu não paro Como que em meio a tudo cê me diz que não Desculpa, mas tô sentindo que o tempo tá lento Piloto a vida na contramão Batendo de frente com quem anda desatém Estamos todos no caminho da autodestruição Peço que o universo me guarde antes do fim chegar É que eu não vi de tudo ainda Tô planejando e correndo pra poder mudar de vida Acelero sem saber se eu volto Brisa, difícil te explicar E se eu dizer que eu não vou voltar Se sinta melhor, pois eu fiz o meu clã Tô aqui pra vencer sem desanimar E se eu tiver só eu ainda tô forte Vivo sempre sonhando acordado Me alivio a base de tragos Nem sei até quando tô nessa vida Isso que me inspira, por isso eu não paro Te levo pra outro plano Lá onde as horas não passam Onde tudo é precioso Onde deuses nunca falham E eu me torno um deles Terrei muito mais e eu perdoo as vezes Aprendi a lidar melhor com essas crises Sinto que evolui anos em meses E eu me torno um deles Terrei muito mais e eu me torno um deles Tchau, 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 tchau E aí